e fala galera tudo beleza aqui quem fala com o game de hoje galera tô trazendo mais um vídeo dessa vez eu decidi tá trazendo aqui galera o rave truque beleza o o apk do rave truque é o apk do rave truque beleza é todo o hackeado aí beleza galera um dinheiro infinito e todos os caminhões liberados beleza então você pode fazer o que quiser viajar para onde vai pegar qualquer caminhão que você quiser beleza e simbora para o vídeo mas antes da gente começa aqui já deixe seu like se inscreva no canal e ative o sininho das notificações galera beleza e também me siga no instagram e no facebook que o link está aqui na descrição beleza que é o primeiro são os dois primeiros links aqui na descrição beleza então simbora com o vídeo que o vídeo tá top e aí 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau.